Música 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 Não sabia que era tanta gente, não sabia que ele era aquele cara. Aí ele começou a tocar a música Aí ele falou, tá perfeito, ó. Aí ele começou a tocar, ele fez o solo, deu dois, três compasso e o bicho. Eu levantei da batera Aí eu falei Para, bicho. E aí ele ficou amarelo. Música 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 E cara, eu lembro dele ter ficado paralisado E eu não percebi que eu fiz aquilo. Eu falei, levantei Que eu tinha ficado completamente arrepiado Com as notas que saíam Música E aí galera, beleza? Bom, vocês estão vendo que eu estou com dois monstros aqui, né? Não preciso dizer quem são. Então, invadi aqui o ensaio do Dr. Sim E o disco, vou voltar para o disco Maravilhoso, a gente estava ouvindo umas dez vezes hoje Só para vir para cá, tinha ouvido no carro, por umas duas Cara, tua guitarra é fenomenal. Porra, obrigado. Eu não sou guitarrista Quem é guitarrista é esse cara aqui. Cara, quando eu contava a história da audição As pessoas até achavam que eu estava aumentando, inventando, sabe? Mas, pô, a gente tinha ali um monte de monstros sagrados De duzentos tinha mais de cem que eram de arrepiar No final tinham vinte e três ou vinte e quatro monstros tocando com a gente Mas quando ele começou a tocar, uma história engraçada É que ele veio, eu não sabia que ele era o cara do Acre Ele estava super diferente do vídeo que eu vi dele De um chapéuzinho escondidinho, com uma guitarra branca Você fez o teste com outra guitarra Foi com outra guitarra Então eu não sabia, tinha tanta gente Eu não sabia que ele era aquele cara Aí ele começou a tocar a música Eu falei, tá perfeito Aí ele começou a tocar, ele fez o solo Deu dois, três compasso Eu levantei da batera Aí eu falei, para E aí ele ficou amarelo Errei Errou Ele já não estava muito bem Não se faz isso, né? Isso não se faz Ele já estava cansado Aquela cara de quem veio do Acre mesmo E cara, eu lembro dele ter ficado paralisado E eu não percebi que eu fiz aquilo Eu falei, levantei Porque eu tinha ficado completamente arrepiado Com as notas que saíam Eu acho assim, por exemplo Uma coisa que sempre me deixou enlouquecido com guitarristas É o band Que o Eduzinho tinha o band dos sonhos Malmsteen tem o band dos sonhos, na minha opinião E ele tem o band mais bonito que eu já ouvi na minha vida É o Thiago Quando ele fez os bandes, cara Eu sou assim, eu sou um guitarrista Na alma eu sou guitarrista Entendeu? É verdade Inclusive eu acompanho coisas com os dedos de uma forma tenebrosa E eles são obrigados a entender o que é aquilo Não, ele praticamente é o produtor guitarrista É verdade Ivan, o que você acha disso? Ele disse, não, eu acho que isso aí É assim, assim Ele tem a visão Ele é um guitarrista de alma E aí eu mandei ele parar Ele ficou amarelo E eu só falei pra ele Não, podemos fazer de novo? Você pode Começa a sua aula de novo Que eu preciso ouvir isso aí de novo Eu falei pra ele Então isso já indicava que ele era um cara diferenciado, sabe? Então... E hoje quando eu fico tocando e ouvindo o som da guitarra dele debaixo do André Puta, eu só fico pensando que eu sou muito soltudo, cara De poder tocar com esse nível de guitarra e esse nível de baixo, sabe? Faz com que eu me desafie mais e queira tocar melhor pra mim Já eu falo o seguinte, cara Quem tem uma cozinha... O André é de um lado tocando baixo, cara E o Ivan, os caras parecem que nasceram colados, né? De cozinha eu entendo, hein? Aquele sugado Dois Eles derretem, juro Eu não sei o que eu faço com a panela, cara Tem mais fogo que o show do Kiss, juro Eu não gostei É tudo preto, cara Pô, você já pode botar preto e que nem era show do meu show Cara, isso eles fizeram no meio do show, cara Fazendo labaredas no meio da fire Eu acho isso A gente vende o hambúrguer fire Aí, ó Tá vendo? Ó Queremos pagando Aí vem, aparece o cara tipo, queimado e o cara nem viva Você já comeu? É, eu gostei, gostou Já temos um macaxe no hambúrguer Pois é Cara, se você entrar... Cara, eu entrava lá, eu via aquele chamuscado e já me dava vontade de rir Vai na minha casa e já você vai entender, cara Eu quero ter customizado de fogo Fica gostoso, bicho Ah, isso é bom Fica gostoso Tá aquele clima, o cheiro fica bom, né? Tá bom, pô, cara Mas é isso, tipo assim, eu já penso Ele fala assim, que é muito surtudo de tocar Eu já penso assim, cara, com uma cozinha dessa, com uma base dessa, cara Pô, aí fica fácil, né? Pô, e o Ivan é um dos maiores baterias do Brasil Ele fala que não é, mas é Ah, tá louco Cadê, cadê Ah, tem caras maiores Ah, tem a nossa câmera maior Ah, é uma missão, é uma missão muito difícil, né? É que eu acho que o Ivan é aquela coisa que eu falei Ele entende a música de verdade, sabe? Toca como um baterista tem que tocar Sabe, Alex Van Halen falando assim Ah, mas o cara é meio sujão no prato Não, ele sabe o que tem que colocar na música O Ivan, eu acho que pelo fato de ser muito compositor Cantar muito bem Quando ele vai pra bateria, é um monstro na bateria, tecnicamente Mas ele sabe o que colocar E eu acho que por essa visão Essa coisa de produtor que eles dois têm, né? Então eu acho que isso faz muita diferença Porque tem certas coisas que, sei lá Você precisa entender a linguagem, né? De certas coisas E eu acho que é isso que eles têm Principalmente, então Mas estou muito feliz que vocês também Estão curtindo o CD que nem a gente O CD tá maravilhoso Os timbres de guitarra, bateria, termão Sim, de cavalo O André é um cavalo, né, bicho Puta E aí? Estamos em 2020 Quase 30 anos de banda Tudo bem, contando hiato É, mas dá pra contar, né? Mas tá no gosto Foi um hiato Foi um ferido sabático É 30 anos de banda Com alma nova Sangue novo E aí? Qual o próximo passo? Cara, acho que agora a gente tem que Aproveitar tudo isso que tá acontecendo Essa energia toda É Ensaiar cada vez mais Pra as turneias ficarem cada vez mais espetaculares É A gente tem resgatado umas músicas bem diferentes Assim pro show também Pra não ficar nada O pessoal que for no show agora Vai ver algo diferente É Obviamente Várias músicas do Back Home Again também E a gente já quer Assim que pintar a primeira oportunidade Já começar a gravar um disco novo também Se tudo der certo até esse ano mesmo Se o tempo deixar Lançar já um disco novo Porque A gente já tem É Eu na minha mente já tenho até ideias Pra músicas novas Tenho certeza que eles também Legal E produzir cada vez mais A gente tá sendo muito cobrado Pra fazer um novo DVD também É Muito cobrado pra fazer um acústico É Acústico é uma coisa As músicas Elas tomam formatos tão loucos As nossas músicas Quando são tocadas acústicas também Toda gente experimenta Cara Então a gente começou a brincar Sabe Com Fly Away Com Time After Time As músicas que você não espera Que possam ficar incríveis Acústico Aí você fala Vou tocar balada no acústico Não, não Às vezes o mais louco É a Emotional Catastrophe acústica Sabe É Uma música que você fala Não Pegar logo do Esse disco The Reflection Sabe A música mais louca do disco Como é que ela fica Sabe Acústica Isso pode trazer uma certa diferença Não fazer o óbvio Fazer um acústico Porrada Fucking crazy Né E assim Obviamente que aproxima O acústico Ele aproxima mais pessoas Do que o normal Outro dia a gente foi gravar O programa do Ronifon Fizeram lá umas três músicas acústicas Né Puta pessoal Fica doido E aí é bacana É gostoso A sonoridade Parece que você dá uma Uma cara pra música Que você não É uma outra roupagem É muito legal Muito legal Eu também gosto muito dessa coisa Ele trouxe muito Ele trouxe um embelezamento pro Dr. Sim novo disco Dessa parte acústica também eu acredito Tem muito violão Foda no disco novo No back home again É um diferencial né É uma coisa sua Que você já agregou Já agregou pra banda Vocês acham que se o Dr. Sim fosse criado hoje Nesse momento Ele teria de repente o mesmo alcance Que ele vem tendo Que ele teve Não Não Acho que por que Porque É Cara é uma estrada muito grande Muita coisa aconteceu Seria Seria uma mentira Falar que isso aconteceria Não Não Eu já tenho muito fã Já tenho muito público É Eu tenho até uma Eu imagino que 70% das pessoas Que estão apaixonadas pelo disco Já eram fãs A gente tá agora Como eu te falei É Conhecendo melhor as tecnologias Entrando mais nessa onda Pra poder trazer É A gente sabe que a criançada E até os mais As pessoas mais adolescentes Estão caindo no gosto do rock and roll Cada vez mais do metal E Pô Eu tenho aluno meu De 7 anos De 10 12 anos Os caras escutam Yes Outro Rush Sabe Então você fala Meu Aí é o pai É o tio Mas alguém vai Então existe essa coisa Mas eu acho que É É A gente não teria Não teria o mesmo alcance Apesar do disco ser uma coisa assim Se a gente É Tudo vai muito de Na época antiga teria uma gravadora gigante por trás Aí isso poderia acontecer e tal Mas a gente Pô A gente passou por tanta coisa aí E foram sementes que a gente foi plantando E isso aí até virar uma árvore demora muito tempo Hoje em dia tem É Muito Se vive muito de nichos né É Muito nichado as coisas e Eu Não sei se Se eu estou falando uma bobagem Mas assim O mainstream ele Quase que acabou assim né As bandas vivem mais de nicho Específico né Você tem o seu público ali na internet Você fala pra aquelas pessoas ali E isso eu acho que dos anos 2000 pra cá Pra minha visão isso é até um pouco positivo Eu como Como ele Como vocês Como fãs de rush De bandas Que tem um segmento Eu gosto pra falar a verdade Eu tenho um pouco dessa alma underground Sabe E a única coisa que a gente fala pras bandas que a gente conhece Que estão abrindo nossos shows As bandas que a gente produz É que eles tem que conter um pouco da ansiedade Justamente pra combater essa frustração Que pode demorar um pouco Mas a coisa acontece Mas tem que plantar Tem que deixar a semente cair Entendeu No Natal cara Eu estava comendo cereja Eu não estou bêbado Júlio Eu estava comendo cereja Falando nisso Olha aquilo É um exemplo pras bandas E aí Tinha uma planta bonitinha assim Que eu tenho que lembrar de regar as vezes E eu esqueci Às vezes esqueci de regar Ah coitado de Deus Morreu Mas eu me lembro que eu estava comendo as cerejas E eu falei Vou jogar nesse balde Nesse vaso Vou jogar todos os caroços da cereja E essa porra Cara Eu fui essa semana Na sacada Uma cerejeira De meio metro Cara Então você tem que jogar semente A banda é a mesma coisa Vai tocar cara Vai sem medo Aceita os convites Olha o que o Rush fez né O Rush foi uma banda que se fez tocando ao vivo Sim Tem dinheiro Tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro Mostra a cara entendeu Se mete nas ciladas mesmo Aproveita esse mundo que a internet está proporcionando Hoje em dia você consegue pegar uma galera esperta Pô Ele se quiser Tenho certeza que produz um puta clipe Sabe Basta ter uma imaginação Então tá um pouco mais Tem mais acesso Para você mostrar teu material Mas tem gente muito apressada Né O artista é muito Eu preciso que todo mundo escute isso aqui rápido Meu Deus do céu Sabe E depois de um certo tempo Você aprende a deixar as coisas acontecerem no momento certo A ansiedade é parte do artista Não tem jeito Às vezes você tá querendo descansar E você não consegue nem dormir Porque você tá pensando já no que você vai fazer amanhã Ou na semana que vem e tal Ou numa música nova Isso é uma coisa que acontece com nós três Incrivelmente A gente não dorme Ninguém dorme Tá na olheira Tá na prova aqui Até isso a gente deu certo Então meu conselho é esse para as bandas Eu acho que É deixar o momento surgir Né Mas voltando à pergunta do Dr. Sen Realmente não Não teria a mesma resposta A gente A gente é ciente de que a gente construiu uma história Eu arrisco até dizer que várias outras bandas viu Porque o cenário hoje é muito diferente Isso não é nenhum demérito É situações diferentes O mundo hoje é diferente É E as bandas tem que ter perseverança E E não interessa se só a mãe do cara gosta da banda por enquanto Aquilo pode mudar, entendeu? Se só o melhor amigo deles gostam Ou se só eles gostam Poxa, você nunca sabe Daqui três anos os caras estão tocando no estádio A mentira não se sustenta Você pode até começar no início Mas depois aquilo fica Fica óbvio, né? E a gente acredita muito que o sucesso vem disso Da verdade, né? O sucesso é uma consequência, né? Com certeza E é isso Para nós É uma recompensa também Porque no nosso caso Assim, é tanta luta Tanta batalha, né? Tantos anos Tantos discos Tantas coisas boas Ruins Que acontecem O ruim que eu digo É porque No mundo artístico Você tem momentos De altos momentos De baixos Tem que saber lidar Tem um amigo meu O nosso melhor amigo Marião Maria Budi E toda vez que eu estou mal Pô É um dos primeiros caras que eu ligo Assim, quero conversar Porque o cara é um mentor Assim, sabe? Ele é o primeiro a falar Pô, você está mal pra caramba, né? Pô, vai compor um blues É E faz parte, cara Tem músicas do próprio Back Home Again Música Seminal, por exemplo Sim Eu compus um puta clima mesmo de Muito forte É Com espírito Como eu diria Bem Estava delicada a situação pra mim Naquele dia Naquela semana Era uma coisa que Eu estava me sentindo muito triste Vendo a vida como um filme Um drama Não um drama da minha vida Mas eu analisava o mundo Assim, pô Essa semana está Está dura Então, pô Eu ouvi o que o Mário falou Eu falei Eu vou compor uma música Com toda a minha alma E saiu o Seminal Que pra mim Acho que a música que eu cantei Mais legal na minha vida É A letra surgiu automaticamente Que é aquela história Que Você imagina Você imagina o seu pai Imagina a gente sendo o pai O esforço que você faz Aquelas coisas Você luta De uma forma que Se bobear O teu filho vai saber Que você lutou daquela maneira Impossível Pra dar o que ele queria E depois o filho Quando vence Ele pensa no esforço Que o pai fez E quer dar aquele presente Pro cara Então eu imaginei Esse filme todo E fiz a música E ela hoje Quando eu escuto No disco Eu fui super emocionado Então assim O meu conselho Pra galera De banda Eu sei que banda É uma montanha russa O tempo inteiro Isso eu tô falando Pro Aerosmith E pro Dr. Sim E faz parte da vida Então assim Você tem que aproveitar Os bons momentos E compor Os maus momentos E compor alguma coisa também Boa, boa Planecou para a nossa apresentadora Isabelle Não pode vir Oi gente Como o Java já falou Eu tô viajando Não tô passeando Tô aqui por um motivo De força maior Mas eu deixei As minhas perguntas Com ele E aqui vai a primeira Queria fazer a primeira pergunta Pro Dr. Sim Tá? Ivan e Thiago Qual foi a música Assim que vocês acharam Mais difícil De compor Pra esse álbum Maravilhoso Que é O Back Home Again Difícil Pensar assim né? Cara eu acho Que a música mais complicadinha Do disco A música é The Reflection Of A Conflict In Mind Que Acho mais quebrada né? Que ela tem aquela coisa Os caras falam De Dr. Sim Raiz né? É um pouco mais Irracional no sentido de Toca tudo que vier pela frente né? Mais racional no sentido Que você tem que lembrar Todas as notas É uma música Assim acho que Deu CD a mais complicada Mas O complicado nesse CD também São as coisas Que são mais clean eu acho Tipo What's wrong Esse tipo de música Que você tem que tocar as notas Com absoluta clareza E pureza Essas músicas elas exigem muito É Eu percebo que talvez Um dos maiores desafios Para os músicos É a limpeza É você conseguir fazer Uma coisa limpa Quando você toca Sabe? A gente comentava isso No Na banda Buzique né? Eu comentava com o André Na verdade Como é complicado Tocar essas músicas Porque assim Elas soam tão natural Mas você tem tantas nuances Na música Tanta dinâmica Tanta troca de efeitos ali Que é natural da música Ele disse Nem sempre Ele falava nem sempre Às vezes você tá tocando Um rock mais pauleira Você liga a distorção E desce a mão né? Já vai meio natural Isso que você tá falando É Exatamente isso Exatamente Bacana Bom Queria deixar mais uma pergunta Tá? Como vocês Imaginam Que vai ser A carreira do Dr. Sim Daqui 20 30 anos? O que vocês acham Que pode acontecer Daqui todo esse tempo? Fala pra mim aí Que eu tô curiosa Viu? Vão 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 tá fazer que nem um Kiski Vão tá tipo Rolling Stones Talvez com um pouco mais de grana O Labaredas vai ser tipo Uma rede Uma rede Um McDonald's Labaredas grew all around the world Hã? Tá bom aí Todo mundo queimado na rua Assim tipo Só vai ter tipo Como chama aquele filme? Que o cara tá ganhado Fantasma da obra Onde você foi? O cara foi no Labaredas Tô sem olho Não, então Eu acho que daqui 20 30 anos Eu acredito que a gente vai tá Tocando mesmo Se tudo der certo Seguir aí Exemplos dos nossos ídolos né Se aguentar o máximo possível Se cuidar o máximo possível também Pra aguentar a estrada Aguentar todo Todo tranco Porque Vida de músico não é Também só Só a piscininha do hotel E etc É muita coisa Tem show que você chega na cidade Você nem vê o hotel Você deixa as coisas no hotel Vai passar o som Quando vai Acabou a passagem de show Já era do show Então assim É Mas é a coisa assim Mais linda do mundo você tocar Mas também Hoje eu vi uma foto Tava assim O time que mandou O doutor postou lá Como é que era É Ser músico É Não dá estresse pra ninguém Tinha foto assim De um Cara de 28 anos É Jim 26 anos Era tipo Um bisavô Uma vez eu tava conversando com o Mozart O Mozart Melo né Na verdade a gente tava esperando pra fazer aula E aí chegou um aluno e disse Ah minha banda com problema E ele disse assim Mas que estranho Uma banda com problema Eu nunca uma banda com problemas De relação Tipo né É raridade Mas a gente espera tá tocando Se Deus permitir Que a gente Esteja com saúde né E E com inspiração também né É Eu acho que sim Um disco novo, um DVD Né Fazendo bastante shows Que a vida da gente é no palco A gente só se sente feliz no palco Que essa é uma coisa Dr. Sim 50 years 50 anos Hã Ó Vou nessa turnê eu vou hein Fácil Amém, amém Todos nós É isso que a gente quer E pra encerrar É Que música do Dr. Sim Pra você Thiago Resume tudo que você tá vivendo Esse sonho maravilhoso E que música que o Thiago compôs no Dr. Sim Resume esse momento que você tá vivendo Pra mim Miracles Da letra Tudo né Porque você acredita Pra mim foi isso É Mesmo sem Sem Fazer planos Porque eu nunca imaginei essa situação Mas eu nunca deixei de Colocar o som de verdade mesmo Isso é de verdade mesmo Colocar o som Ouvir Miracles E me imaginar tocando Por isso que pra mim é tão especial Porque você ouve a letra né cara E eu me imagino Quantas mil vezes eu me imaginei Tocando Miracles E hoje eu tô tocando Então pra mim É É É Até eu vendo de fora hoje em dia Imaginando Porque Ficou pensando Tá louco cara O cara veio do Acre fazer um teste Isso é doido É eu falo pros caras Olha pode ser legal pra vocês Mas pra mim é mais legal Cara Cara pra mim a música que define o Thiagão assim Acho que pelo timbre de guitar Quando ele mandou o riff pela primeira vez Assim que eu fiquei Puta que riff foi feito fez Cara que som de guitar que veio Que riff que Que montagem de acorde Sabe cativante A música foi feita em 15 minutos Depois de ouvir aquele riff Nossa É interessante essa música Porque é uma das mais ouvidas né A gente olhou no espaço Cara a gente botou É outro dia o Rodrigo Oliveira Vamos ver as músicas que estão Mais ouvindo de vocês atualmente Aí tava lá acho que a primeira Era Emotion ou Catástrofe Acho que Futebol Emotion Não era Emotion E logo na segunda já era Face to Face Olha só É Então muito legal Acho que tem Lost in Space Que é a terceira É É então muito bom cara E o resto eu lembro Eu acho que O Lost in Space também é muito inspirado cara Desde o tema que ele criou Até a hora do solo Puta aquilo Emociona toda vez que eu escuto também Ah E acho que uma das principais coisas do Dr. Sen na minha opinião é o crescimento ano após ano do Andria como músico Como baixista e vocalista e produtor Assim mas Como vocalista Baixista sim Ele sempre Ele já era um Sempre teve um Ele já era um cavalo Um susto desde a época do Platina Que ele já Já me lembrava o Gued Lee No disco do Platina Sempre Que é o ídolo máximo meu e dele no baixo né E Só que o vocal foi crescendo de uma forma tão violenta Que hoje quando eu escuto ele eu falo meu E é uma coisa bem inusitada porque as pessoas vão andando tirando o pé do acelerador né E ele vai ao contrário né E ele fala uma coisa Não é só no disco Você pode ouvir o André ao vivo É impressionante Impressionante Às vezes ao vivo é mais impressionante que no disco Cara eu sou irmão dele A gente é É como se fosse gêmeo A gente É muito nido Mas assim de uma forma absurda E quando ele foi produzir o meu disco solo Rock and Roll Cara tinha um momento que eu falava Puta que legal Que legal Eu vou ter que cantar na frente dele agora Aí eu fazia tipo Uma cagada Aí eu sabia que ele ia me corrigir Mas eu falava Puta que vergonha O próprio André Imagina Cara aí ele me dava uma dica Ele falava Não agora o que você está errando aí é tal coisa Colocou muita Muito ar Colocou muita força Por isso que não Aí puta eu tirava Nossa Ou seja durante o meu disco Eu acredito que eu melhorei muito o meu vocal Depois de ter feito o Rock and Roll com ele Peguei um monte de macete sabe Então o André é aquele músico que nasceu naturalmente músico Nasceu artista mesmo É Ele fez cinco aulas com o Otávio Fialho na época O baixista E o cara falou Bicho Tchau E foi pra estrada entendeu Então o cara nasceu pronto né Nunca fez aula vocal nem nada E já canta como um monstro E cada ano melhorando Acho que no disco No Back Home Again É um susto do começo ao final O vocal dele também né Então uma das coisas que mais me deixou realizado na vida Foi ver ele agora ganhar o prêmio de melhor vocalista e melhor baixista Do ano Isso pra mim Foi como se eu tivesse ganho Porque acho que ele já merecia isso há um bom tempo E Muitas vezes por ele ser baixista e cantar O pessoal votava só nos caras que só seguram o microfone Mas cara É a mesma coisa que você ignorar a voz do Glenn Hill Só porque ele toca abaixo É Então Não é verdade? É verdade E Então puta prêmio O cara chegou Do Acre Entrou no Doctor Sim Fez um disco Ganhou o melhor guitarrista do ano A galera ama o cara Ou seja Eu tenho certeza que ele Ele vai deixar a história da guitarra Ainda mais bonita através dos tempos Guitarra É o símbolo do rock and roll Não tem jeito A gente toca tudo Mas guitarra né Quando os caras falam Eu toco rock Ele não vai fazer Eu toco rock Eu toco rock O cara fala Eu toco rock Ele faz a guitarra né Então assim Ele é um grande representante Pro futuro da guitarra E pra deixar mais um legado Junto com o Edu Adamu Junto com o Kiko Junto com um monte de monstros Que tá aí Rafael Muita Então assim Eu tenho o maior orgulho do Thiaguinho É nosso irmãozinho mais novo assim Eu sempre falo pra ele O orgulho que eu tenho dele Desde a atitude dele De vir fazer o teste etc O jeito que ele lida com tudo É Ele Sabe Quando ele entrou no Doctor Sim Teve Cara A gente sabia que ele ia ser bem aceito Só que A gente não tinha tanta certeza Porque o mundo pode dar De repente Nem todo mundo tá naquela sintonia né Mas eu falei Puta Deixa comigo Eu falava pra ele Fica tranquilo Muitas vezes ele me acalmou Porque Por mais que assim Eu tivesse Eu tivesse abraçado ali Eu disse Olha vai como tiver de ser Eu vou preparado Mas o Ivan tem Tem essa parte psicológica muito boa assim Ele disse cara Relaxa Deixa as pessoas verem tocar Que vai dar tudo certo É Uma das coisas que todo mundo fala do Ivan Que ele é o eterno otimista É verdade Isso é mesmo Todos os músicos que eu converso falam Cara o dia que você sentar que vai trocar ideia Cara ele é o eterno otimista Não É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Eu conto piadas tão horripilantes que todo mundo rindo De tão ruins que elas são Eu deixo todo mundo feliz Tá vendo Tá vendo Meus amigos são todos felizes O Zeca na época da banda do Zic Ele fazia uma no show Já foi Duas Três Chega Tá bom Mas assim Eu gosto muito de De Estar com as pessoas De Desde o Do cara que eu conheço Ao cara que eu não conheço Eu acho que essa troca De energia Acho que as pessoas Elas somam umas com as outras Sabe Que nem hoje aqui com vocês É uma energia pra nós A gente sabe que isso aqui é um reflexo De algo que um dia Estava somente na minha cabeça Na dele Na do Andria Isso vira um disco Vai motivar as pessoas Vai fazer com que De repente Você tá no trânsito Em vez de você ficar Puto com o trânsito Pô Tem dia que eu tô ouvindo disco Back home again E eu faço questão que tenha trânsito Pra poder ouvir o disco inteiro É muito louco essa sensação Coisas que eu sentia com outros discos De bandas que eu amo Então cara Eu sempre podia falar Não Que beleza de demorar esse carro Vou ouvir o som Isso é muito legal Porque o Ivan Ele se inspira muito No que a gente conversa E hoje em dia Nesse mundo de redes sociais Onde as pessoas Quase não se veem mais Troca mensagem Escreve uma coisa A pessoa entende de um jeito Porque não tá vendo Isso é muito legal E eu já vi muitas coisas Que a gente tava papeando assim E virou música Ou virou uma ideia E o André E eu me lembro Ó pra vocês verem como eu Acompanho o Doctor assim faz tempo Eu lembro que eu li Quando eles gravaram Listing to the Doctors Que a ideia veio Do Ivan num trânsito Tava no trânsito e tal Diz cara Ligou pro André e tal Puxa cara A gente podia fazer um disco Só com músicas Que tivesse títulos assim na saga Tava na marginal Ouvindo Eu não sei se era meu CD player Ou se era rádio E tocou uma música Que tinha Doctor E na sequência Tocou outra que tinha Doctor Puta Na hora eu já liguei pro André Liguei pro Mery Que era o produtor da época E a gente gravou o disco Duas semanas depois Já tava no estúdio Inclusive no próprio Sousa Lima Gravando o disco Bacana A gente tem que sentir os momentos Sentir e deixar a vida fluir Ser muito grato sempre né Tudo sabe Eu sou muito grato Por ter essa carreira Por ter Tudo que eu faço envolve música Sabe Ou é gravando Ou é produzindo Ou é tocando com Doctor Ou é dando aula Ou é fazendo workshop Então assim Sou muito grato a isso Tem muitos amigos meus que falam Eu sou músico Mas não consigo viver de música Ou de coisas relacionadas com música Eu acho que isso é uma parte normal da vida também Muitos grandes monstros sagrados Demoraram até 40 anos de idade Para poder ou mais Às vezes para poder viver só de música Olha o jogo da massa É o coverdale Então assim Na realidade O que interessa É você fazer as coisas com o coração Não interessa Se aquilo está te dando milhões Ou se não está Isso a gente sempre teve em mente Aprendemos com o nosso pai Que também é músico Ele optou pelo jazz O jazz não dá dinheiro para ninguém Mas ele toca com um coração Que é um exemplo A gente pegou essa coisa De tocar com o mesmo coração Eu tenho essa coisa O André também Meu pai A gente ouve uma coisa bonita A gente começa a chorar Então a música faz isso com a gente Então é uma coisa tão sagrada A música é tão sagrada Que quando a gente está num palco Ou num estúdio Ou seja A gente faz aquilo com tamanho tesão Vocês viram que eu estava falando a verdade Os caras vivem a música de uma forma Isso que eu falei Os caras poderiam estar enjoados Já fizeram tudo o que tinham para fazer É assim Está vendo? Atestou tudo o que eu falei Mas isso é isso E que assim seja Que a gente continue Tendo essa sorte De fazer cada vez mais amigos De ter a galera indo nos shows E dividir essa energia com a gente Inspirar outras bandas Inspirar novos talentos E... Porque, pô Cada vez chega um cara para nós também E fala Pô, eu toco bateria por sua causa Ou eu toco baixo por causa do André Não sei o quê, pô Eu comecei a tocar porque eu não ouvia vocês Ou eu fui num rolinho de rock Então é emocionante Meu Deus O André ainda brinca Não vem jogar a culpa em mina, não Pode falar Bob Dylan fala isso, né Que a maior realização de um artista É inspirar a sua plateia, né Porra Você pensa no peso que isso tem, né E é uma coisa difícil, né Inspirar alguém é uma coisa difícil, né E o mundo dá tanta volta Por isso que eu falo para os caras Vai com calma Grava teu sonho Faz com coração Pô, a gente ia... Minha mãe levou a gente no show do Kiss, sabe Fui eu e meu irmão Pequenininho Assisti Kiss no Morumbi Fanáticos assim, sabe Quando que a gente ia sonhar que um dia Iamos tocar algumas vezes com Kiss Como já aconteceu E tocar no Morumbi também, né Ia tocar no próprio Morumbi, né E... Aí, pô Você vai no show do... Sabe Do Isidici Aí, pô Um dia você está tocando junto com o Isidici São coisas que a gente não espera Então tem que deixar as coisas fluírem Se isso acontecer, ótimo Se não acontecer, faz de outra maneira Mas, assim Eu acredito que quem faz de coração O presente vem de alguma maneira E para nós o presente atual é isso É esse momento Back home again, Dr. Sim de volta Foi muito bacana Outro dia eu vi uma entrevista do Eduzinho também Parabenizando a volta Falando muito bem do Tiaguinho Eduzinho é essa pessoa muito boa de coração É... Acho que ele é um cara que inspirou Quase todos os guitarristas do Brasil também E vai inspirar por muitos anos ainda, né É... É um monstro Não é porque ele não está mais na banda Que a gente desconectou A conexão dele com Dr. Sim é eterna, né Entendeu? É... E... Fico muito feliz de ver ele também Com uma ótima banda Com ótimos amigos excelentes E amigos muito próximos nossos também E... Fazendo um somzão Daqui a pouco deve sair o disco do Sinistra também E... Desejar toda sorte para ele, né A mesma que a gente está tendo também no Dr. Que está sendo muito... A gente se encontra nos palcos, né Com certeza Isso vai ser muito legal Vamos ver vocês dois fazer uma jam É então Vai ser bacana, hein E esse festival vem aí pra... Pra abrir caminho pra isso, né Com certeza Então... Galera tem que ficar atento aí nas datas daqui pra frente Vai ter muita coisa bacana Brasil e pela América do Sul e... E... O disco atrasou um pouquinho o lançamento na Europa Mas... Eu acho que de março não passa Aí vai ter coisas também lá pra fora Legal E agora é a era do Thiaguinho É isso aí, Thiagão Vamos pra cima Valeu, gente Brigadão A gente quer agradecer É sempre uma diversão bater o papo com vocês Na próxima a gente faz em casa Ah, tranquilo Com labaredas Vou comprar labaredas e deixa comigo É bom, é bom Música 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 Hoje a gente tá aqui com uma musicista Se bobear É uma guerreira da bateria Dona Nina Pará Vocês devem conhecê-la do Kavla Toca com o Ronaldo dos Impedidos Entre outros projetos Pra quem não sabe A Nina é uma das maiores bateristas brasileiras Carinha de jovem, tem 18 anos Música Toca muito bem desde sempre A gente invadiu aqui o cantinho dela aqui Pra esse papo batera divertido Música 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 Legenda por Sônia Ruberti